São galera brigas de amor José Roberto, muita atenção, tá? Eu devolvi as suas cartas Eu reclamei do seu retrato Tudo isso porque brinquei com você Eu não telefonei, você não me procurou Tirei a aliança, você tirou meu cordão Tudo isso porque brinquei com você Você jurou nunca mais me amar Eu prometi outro amor procurar Tudo isso porque brinquei com você Vou explicar no final Você mentiu ao seu coração E ao meu, também me odeio Eu lhe adoro Eu lhe adoro E sei que gosta de mim Fá Aí vem Dó Fica direita Fica Dó Lá menor Fá maior Sol maior Eu devolvi as suas cartas Dó maior Lá menor Dó As suas cartas Eu reclamei do seu retrato Fá tudo isso Porque só brinquei com você Eu não telefonei, você não me procurei Tirei a aliança, você tirou meu cordão Tudo isso, pá Porque brinquei com você Aí vem o sol Aí vem o sol assim Lá menor Dó maior Você jurou nunca mais me amar Eu prometi outro amor procurar Tudo isso Porque brinquei com você Aí vem o sol no todo Lá maior Lá menor Fá Sol Você mentiu Dó Ao seu coração Eu enganei Também me enganei Eu lhe adoro Eu lhe adoro E sei que você gosta de mim Eu lhe adoro E sei que você gosta de mim Bássima, 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 Bássima Fica só assim Fica só assim Fica só assim O José Romero, essa música é muito bacana, tá? Só tem uma pestana Então original, deixa esse bom Qualquer coisa, se o José o não transporte, tá? 40 cent Greater Mas tá aí, bem simplificado pra vocês aí, galera Salve salve a todos, um sábado e um domingo abençoado pra todos vocês Obrigado meus inscritos Vamos ajudar na campanha do celular O canal precisa muito de um celular Pessoal, muita atenção Qualquer quantia Que seja de coração E que seja feita em primeiro lugar A santa vontade de Deus Obrigado a todos Aprendam com José Roberto Muito fácil, difícil para mim Que peguei agora lendo Mas para vocês é fácil Alguém já deve saber E um passa para o outro A gente tem que ajudar uns aos outros Olha, eu não sei essa letra Passa essa letra para mim E é assim gente Ajude uns aos outros O que você souber, passa para o outro Olha o fulano É assim, é assim E aí uma mão lava a outra E as duas lavem o rosto Certo? Estamos juntos? Obrigado a todos